Olá, tudo bem? Eu sou Rose Leal e a partir de agora você acompanha comigo as principais atividades e eventos realizados pela Universidade Estadual de Feira de Santana nas últimas semanas. Está no ar, direto da redação da TV Olhos d'Água, mais uma edição do Aconteceu na Uefes. E a gente começa falando da chikungunha, essa doença provocada pelo mosquito Aedes aegypti, que teve os primeiros casos registrados aqui em Feira de Santana há cinco anos. E a Uefes promoveu uma amostra com o objetivo de mostrar as pesquisas que estão sendo realizadas aqui na instituição. Acompanhe. O evento foi promovido pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão e Vigilância da Saúde com a participação da Fundação Oswaldo Cruz, da Universidade Federal da Bahia, da Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana e de pesquisadores da Bahia e do Brasil. O professor doutor Rivaldo Venâncio da Cunha, médico infectologista e professor da Fiocruz, que foi um dos primeiros pesquisadores a estudar a doença, participou da conferência Há cinco anos de chikungunha no Brasil. O que aprendemos? Quais os novos desafios? Ainda dentro da programação, foi realizada também a conferência Chikungunha no Brasil e na Bahia. Situação atual e perspectivas. E agora a gente fala do Novembro Negro. Uma amostra com resumo de biografias e livros de autores negros fez parte de uma exposição na Biblioteca Central daqui da Uefes. Veja só. A exposição Escritos Negros foi composta de banners com a ideia de apresentar alguns dos escritos de autores brasileiros do século XIX, contemporâneos e locais. A exposição apresentou obras que abordam o combate ao racismo, como a vida de uma mulher negra que sobrevivia como catadora de lixo em São Paulo, a resistência do escravo negro ao regime civil, imprensa negra, entre outros assuntos. O pequeno conjunto de livros integra a coleção de obras de alguns dos autores negros disponíveis no acervo da Biblioteca Central. E olha só, ainda dentro das comemorações do Dia da Consciência Negra, a Uefes participou da sétima edição do Novembro Negro do Quilombo da Lagoa Grande, com várias atividades artísticas e culturais. Com o tema Sobrevivemos porque produzimos contando histórias e histórias de resistência do Quilombo Lagoa Grande, a comunidade quilombola de Lagoa Grande comemorou o Novembro Negro com apresentações culturais de escolas municipais e do coral da Uefes. Teve também a Feira de Sabores e Saberes da Uefes e oficinas de turbantes, tranças, pandeiros e tambor, além de cantinho da leitura e do cordel. E um seminário sobre pedagogia dos povos do terreiro também fez parte da programação. Acompanhe! O evento foi realizado pela Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis e organizado pelo Colegiado de Filosofia. E contou com a participação do professor doutor Vanderson Flor do Nascimento, da UNB, do professor doutor Emanuel Luiz, da UFRB e do povo de terreiro. Entre os temas em discussão, a cosmovivência africana e a educação antirracista. E a TV Olhos Água promoveu um encontro de aprimoramento com a fonoaudióloga Carolina Pobonet sobre a importância da saúde focal e a comunicação. Veja só como foi! Editores, repórteres, estagiários e a coordenação da TV participaram da palestra com a fonoaudióloga Carolina Pobonet, que ressaltou a importância dos cuidados com a voz para a saúde focal e a comunicação. Carolina falou também da importância da alimentação para a voz e dos mitos e verdades sobre a utilização vocal. Hoje cerca de 70% da população ativa utiliza a voz como ferramenta de trabalho. E se você ficar sem voz, não tem como ninguém te escutar para você estar trabalhando. Saúde vocal significa você ter uma boa emissão vocal, uma voz limpa, clara e emitida sem esforço e agradável aos ouvintes. E o Natal chegou mais cedo aqui na Uefes. Uma feira natalina movimentou o rol da Biblioteca Central. Dá só uma olhada. Teve artigos de decoração natalina, artesanato, bijuterias e até plantas ornamentais. A feira de Natal realizada no rol da Biblioteca Julieta Carteado reuniu dezenas de participantes que apresentaram seus produtos para a comunidade acadêmica. Uma boa forma de fazer um Natal com elementos regionais e de quebra valorizar a produção local. Muito legal, não é mesmo? Por hoje eu fico por aqui, mas em breve eu volto com mais informações de tudo o que aconteceu aqui na Uefes. Mas antes, eu lembro que você pode acompanhar toda a nossa produção no nosso canal no YouTube. Aproveita, assine e fique sabendo em primeira mão. Acompanhe a gente também no Instagram e no Facebook. Tchau, tchau!